Graça e Paz Bem-vindo ao canal Quiz, a Palavra de Deus E no vídeo de hoje, você terá 10 segundos para adivinhar, qual é o louvor gospel através dos emojis Mas antes, nos ajude a chegar aos 10 mil inscritos Então se inscreva no canal, e se gostar do vídeo deixe o like Compartilhe o vídeo com todos que você conhece e que amam louvar a Deus E se conseguir acertar todos os louvores, deixe nos comentários quantos você acertou e a hashtag Quiz, a Palavra de Deus Será que você consegue acertar quantos? Vamos descobrir Preparado? Vamos para o Quiz Boa sorte Qual é o louvor? 10 segundos E o louvor é, o escudo, voz da verdade Qual é o louvor? 10 segundos E o louvor é, Jacó segurou o anjo, Edinaldo do Rio Jacó segurou o anjo, segurou e não deixou subir E o anjo perguntou dizendo, o que tu queres que eu te faça Jacó respondeu dizendo, me dá minha bênção pra depois subir Qual é o louvor? 10 segundos E o louvor é, me atraiu, Gabriela Rocha Qual é o louvor? 10 segundos 10 segundos E o louvor é, ó, quão lindo esse nome é, Ana Nóbrega Qual é o louvor? 10 segundos E o louvor é, o louvor é, Pedro, Tiago e João no barquinho, Aline Barros Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galiléia Qual é o louvor? 10 segundos E o louvor é, estamos de pé, Marcos Salles O coliseu não parou, a igreja Qual é o louvor é, o louvor é, o louvor é, faz chover, toque no altar Qual é o louvor? 10 segundos E o louvor é, ouço Deus me chamar, Ludmilla Féber Já estou deitado mais, ouço Deus me chamar, ouço Deus me chamar Qual é o louvor? 10 segundos E o louvor é, pode morar aqui, Thelrúbia Minhas lamparinas estão acertezas, só estou esperando o barulho do seu espaço. Qual é o louvor? 10 segundos. E o louvor é? Jó, Midian Lima. Jó, você não tem motivos perder os seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer, eu vou adorar. E aí, me conte nos comentários, quantos louvores você acertou? Parabéns! Gostou do quiz? Então deixe seu like e inscreva-se para receber novos vídeos toda semana. Ative o sino de notificações e abençoe o nosso ministério compartilhando para chegarmos aos 10 mil inscritos. Quando você compartilha esse vídeo, você abençoa outras pessoas. Até o próximo quiz, a palavra de Deus.